Olá meus amores tudo bem com vocês me chamo Fabrício Vitório e esse é mais um vídeo do canal gente que saudade de vocês eu dei uma sumidinha vou explicar direitinho o que que tá acontecendo com minha vida gente hoje o vídeo vai ser bem rápido mas ao mesmo tempo vai ser muito bem interessante viu eu tive essa ideia de fazer uma touca de lace pode ser você pode fazer sua lace front repartição fixa o que você quiser eu tô utilizando uma touca de nero para quem não sabe touca de nero é aquelas touquinhas que as mulheres utilizam depois da escova para manter o cabelo mais lisinho para não suar é muito característico aqui no Nordeste mas eu acredito que o Brasil inteiro deve saber o que é touca de nero essa é uma touca de fabricação regional tem um fornecedor aqui maravilhoso que tem essa touca maravilhosa de meia e eu tô utilizando esse pedaço de de tule para ter uma noção de o que o que que eu vou fazer né inicialmente o que que eu vou fazer se eu vou fazer ela com uma repartição livre uma repartição fixa e eu quero fazer algo rápido só para vocês terem uma noção de como é possível tá utilizando uma touca de nero para tá fazendo uma touca base para você tá fazendo sua peruca sua lace front enfim eu tô utilizando esses cabelos que eu tenho aqui guardado que são cabelos que sobraram de outros trabalhos que eu fiz é cabelo de que cliente deixou na minha mão que eu fiz lace e aí sobrou cabelo de outras perucas que eu utilizei enfim eu nunca o jogo fora eu deixo tudo guardadinho porque sempre vai servir para alguma coisa na verdade então tava pensando em fazer uma lace front com repartição fixa porque eu acho que eu nunca fiz aqui nenhuma repartição fixa aqui para vocês e eu vou ver se dá para utilizar esses cabelos não não vai ser uma lace muito cheia vai ser uma densidade aí eu acredito que abaixo de 150 né de densidade acredito que chega a 125 de densidade não vai ser uma lace muito cheia e eu tô querendo deixar ela mais curta eu não tenho nenhuma lei se curta eu tava pensando em fazer ela mais curtinha assim próximo do ombro um long bob eu deixei ela retinha não sei muito bem eu queria ter uma ideia de vocês do que a gente pode tá fazendo nesse projeto e aqui tô eu né com essa carinha aí cansada e aí gente a gente vai colocar a touca e vai amarrar essa sobra porque a gente tá fazendo algo personalizado para nossa cabeça então a gente tem que deixar ela o mais firme possível porque como a gente tá trabalhando com uma touca de meia ela se ajusta muito bem a cabeça da pessoa e também ela pode ser usada por outra pessoa também mas é sempre para a gente tirar essa rebarba porque olha fiquei todo o seu boneco porque esse pedaço aí de de esse excesso de 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 touca pode deixar a sua lace frouxa né os cabelos podem ficar solto então aí gente vamos colocar a nossa touca na cabeça de treino e vou utilizar um molde da da minha cabeça e aí você faz o molde da sua cabeça da frente da frontal da sua cabeça e aí você vai colocar por cima da touca e por cima da touca você vai colocar esse tule e aí você vai prender direitinho para ele ficar bem esticado e você vai alinhavar alinhavar é você vai passar uma costura simples no contorno desse molde que você fez que vai ser esse contorno ele vai funcionar como uma base para você ter uma noção do seu contorno natural que você vai costurar na touca de nero e também esse contorno ele vai determinar a onde eu posso fazer a a costura da lace e aplicação dos fios então esse essa linha esse alinhavado ele vai servir como base de referência no final que o projeto tiver todo prontinho a gente corta essa linha e puxa e aí você não vai danificar sua peça e também você não vai pintar porque antigamente quando eu fazer esse tipo de processo eu passava um marcador de texto uma caneta só que isso é pigmenta muito o tule e não a gente não consegue tirar depois com álcool lavando então você alinhavando esse contorno vai facilitar bastante e esse é o processo vai ali alinhavando com calma não precisa fazer uma costura grossa faz uma costura mais simples mesmo porque a gente vai retirar essa linha depois após o processo de finalização da peça fazendo esse processo de alinhavar você vai custo você vai retirar né esse esse tule vai retirar esse molde e projetar de novo esse tule na peça né na touca e aí você vai fazer a costura definitiva na do tule na touca e aí sim a gente vai começar o nosso projeto de aplicação de fios que eu vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo então galera deixa eu explicar aqui rapidinho pra vocês o porquê que eu tô um pouco sumido aqui da plataforma gente agora virei empresário viu graças a deus deus vem me abençoando bastante e com isso é ele me possibilitou né eu ter o meu próprio salão e agora minha carga horária de trabalho aumentou bastante eu trabalho a partir das oito horas nove horas da manhã e normalmente estou chegando em casa é oito horas nove horas da noite aí eu tenho que estar fazendo as coisas dentro de casa planejar o meu dia e com isso infelizmente não está sobrando muito tempo pra eu estar fazendo o conteúdo aqui pra vocês mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de calma um pouquinho de paciência que tudo vai se resolver e aos poucos eu vou estar soltando é material pra vocês infelizmente não vai ser na mesma intensidade que eu estava fazendo mas eu pretendo fazer algo que deixe vocês felizes e que eu consiga passar algo de interessante que eu vou aprender no meu dia a dia pra repassar pra vocês tá certo? então é... fique despreocupado que quando eu puder eu vou estar sempre colocando postando o vídeo aqui pra vocês tá certo? então voltando pro vídeo agora a gente faz o que eu falei pra vocês né dessa costura que aí a gente vai fazer uma costura fixa e essa costura a gente não vai retirar no final essa é a costura que vai fixar o tule a touca e ela vai ser definitiva e aí você vai usar a sua criatividade no meu caso eu vou estar fazendo aqui uma repartição fixa que eu vou estar fazendo esse desenho aí que aí eu vou estar fazendo a aplicação desses fios pra quando eu tiver minha minha peça pronta eu vou estar dividindo ela nesse meio onde eu fiz essa parte da repartição fixa e vai ficar um cabelo super natural bem legal não vai ficar aquela coisa rígida na cabeça e eu tô confiante viu faz tempo que eu não faço esse tipo de serviço mas eu achei interessante mostrar aqui pra vocês é é muito legal a gente mostrar as possibilidades né que a gente pode estar encontrando de material sem estar dependendo da gringa sem estar dependendo da China dos Estados Unidos pra estar enviando tocas profissionais pra gente estar fazendo as nossas peças eu particularmente eu gosto muito de produzir as minhas peças né as minhas laces e perucas porque se é mais em conta se eu posso fazer algo é melhor eu fazer do meu jeito e ter algo personalizado eu acho que vale muito a pena mas quem pode comprar também eu acho maravilhoso eu vou ver se eu consigo fazer adquirir algumas peças aí tô pensando em comprar umas peças da Shein da Shopee pra experimentar pra saber como é a qualidade pretendo comprar uma da do Aliexpress tô pensando aí direitinho o que eu vou fazer mais breve pode ter plena certeza eu vou fazer a minha própria lace front de cabelo humano viu e agora eu tô trabalhando com venda de cabelo e aí quando as coisas estiverem melhor eu vou separar umas duas peças de cabelo pra mim pra tá fazendo uma lace e vai ser um trabalho maravilhoso eu tenho plena certeza nessa parte dessa costura fixa pessoal é bom vocês terem um pouco de cuidado porque o tule é um material muito sensível muito fino e se a gente como a gente chama aqui no Nordeste arrochar demais o nó da costura quando a gente retirar da cabeça ela vai ficar frouxa vai ficar parecendo que você fez um babado então você vai fazer uma costura firme e ao mesmo tempo folgada pra que o tule não fique frouxo viu não fique enrugado feito isso a gente vai retirar a touca e vai recortar essa parte do meio da repartição fixa que a gente tem que mostrar essa transparência do tule pra quando a gente aplicar os fios mostrar a parte realística da peça pra realmente a gente ter a noção que os fios estão saindo da cabeça da gente né uma dica que eu estou dando pra vocês aqui é passar gel gel cola que a gente utiliza pra fazer fita adesiva isso é uma opção viu gente vocês podem estar passando nessa base ao contrário pra ter uma fixação melhor na cabeça você já viram que o pessoal está vendendo umas fitas de silicone que a gente coloca antes da touca pra fixar a peruca então ela vai funcionar como isso ela vai fixar a touca na cabeça e dá uma ideia bem legal viu você pode economizar bastante fazendo esse tipo de serviço e esse é o resultado final olha que fica um acabamento maravilhoso se vocês repararem nas laterais ficou um pouquinho curta então quando eu for fazer aplicação dos fios eu vou descer um pouquinho mais pras têmporas pra ela ficar bem rente a orelha eu cortei a parte interna da repartição pra estar mostrando o tule e por dentro tem a aplicação do gel cola pra fixar essa touca ficar bem fixa na cabeça e é isso pessoal muito obrigado por estarem aqui comigo curta esse vídeo compartilhe muito obrigado pela paciência sejam bem vindos os novos seguidores e até a próxima viu parte 2 tá vindo beijo